Fala pessoal, beleza? Aqui é o Franklin, sejam bem-vindos ao canal Prata Games Sem Limites E galera, já vai deixando aquele like pra ajudar, aquele like supremo, compartilha o vídeo, deixa a tua opinião que é sempre muito importante Pessoal, mais um vídeo que vai gerar uma polêmica aí, eu sei que vai ter uma galera aí que vai reclamar bastante Assim como no meu vídeo anterior, eu fazendo o comparativo dos lançamentos da nova Procedure Plus vs o Game Pass Em cada um dos seus lançamentos, a galera falou que tava capado, eu decidi dar uma olhada e achei interessante fazer o vídeo Só que tem uma galera que tá chorando bastante lá, e é isso, cara, isso aí, isso é opinião, velho Tem que discordar mesmo, discorde aí nos comentários, entendeu? Não fiz nenhum vídeo absurdo, o importante é não tá aqui xingando ninguém, né? Esse é o mais importante Agora se eu vou falar ou não, vocês vão concordar ou discordar, aí tá tranquilo Vamos falar sobre esse State of Play, que é oficial, só anunciou aí um novo State of Play Pra semana que vem, exatamente dia 2 de junho, se eu não estou enganado, às 19h aqui, horário de Brasília E vai ter uma duração de aproximadamente 30 minutos, né? Eu tô aqui na matéria, né? E assim, vamos por parte, né? Aqui na matéria fala que já faz mais de dois meses, desde que tivemos aí o último State of Play Que foi aí, dedicado ao Hogwarts Legacy, que é aquele jogo que parece o Harry Potter, né? Por sinal, muito bonito até E os fãs, né? Sentem, estão sentindo falta, eu inclusive sinto falta desses eventos Acho que poderia ter pelo menos um a cada mês, seria mais interessante Mesmo que fosse dedicado a uma coisa só específica, né? A Sony anunciou que irá realizar um novo State of Play e tal Isso eu já falei, dia 2 de junho, blá 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 Tempo aproximado de 30 minutos Contando com anúncios e atualizações a respeito do Playstation O evento trará diversas novidades para os jogadores da plataforma Incluindo revelações empolgantes dos parceiros Third Party Além de um vislumbre de vários jogos em desenvolvimento para o PSVR 2 Vamos, antes da gente continuar Vamos falar um pouquinho sobre isso aqui, né? Tem muita gente, eu vi no Twitter, em outras redes sociais Questionando se a Sony ia trazer algo Até me perguntando no privado Se a Sony ia falar alguma coisa do God of War Se ia falar alguma coisa, galera Olha só, vamos ser sinceros, né? Eu acredito que a Sony não vai trazer nada de God of War nesse evento Eu acho que se ela... Talvez se ela quiser fazer uma surpresa Vai ser uma baita de uma surpresa Vai ser excelente para todo mundo Só que eu acredito que ela não vai fazer isso, né? Eu acredito que ela só vai simplesmente focar naquilo ali que está escrito Na minha opinião, tá? Na minha opinião, não tem nada contra ao periférico ali, ao VR, né? Qual ela parece que vai ser mais focado Então eu já vou botar as expectativas lá para baixo Mas lá para baixo mesmo, na força das marianas No mais profundo, nas profundezas do oceano Para eu não me decepcionar Porque, cara, não tem nada contra ao periférico Mas acho que você fazer um evento Ao que dá a entender, o evento vai ser bem dedicado ao VR Talvez uns 60%, 70% E eu acho que, na minha opinião, é um desperdício Eu sei que é para divulgar O primeiro VR, querendo ou não Dentro das possibilidades Fez sucesso, sim Tem muita gente que pode chamar de flop Eu não considero flop Fez um sucesso, sim E a Sony está dando continuidade Isso é bom, legal Não vou torcer contra Não vou torcer para flopar Mas Eu acho que ela deveria Focar na sua base maior Que é a dos jogadores que não usam o VR Pelo menos na minha humilde opinião Não deixar o VR Não abandonar o VR Mas Não dá esse foco todo Exemplos daqui de coisas Que ela podia trazer bem interessantes Fazer um State of Play Ainda mais que está próximo do lançamento da nova Playstation Plus Que é dia 13 para a gente aqui 23, se eu não estou enganado, na Europa Trazer um evento Tipo, dando algumas explicações Ah, quantos jogos Quantos jogos vocês pretendem trazer para os clássicos PS1, PS2, PSP Como é que vai ficar a emulação do Playstation 3 Algumas informações Que a gente Que para esse tipo de evento Seria excelente Falar sobre o serviço Que está aí Já foi lançado na Ásia Que vai ser lançado no restante do mundo Um pouquinho depois Um evento explicando Como é que vai funcionar O que eles pretendem fazer Quais são os seus planos Para o serviço Entendeu? Isso é minha opinião Eu sempre falo aqui Que é minha opinião Eu estou aqui para dar ela E vocês estão aí para concordar Discordar Enfim A minha opinião Era uma das coisas Que ela podia fazer Outra coisa Poderia fazer um evento Dedicado ao God of War E ali você dá um espaço Para os jogos de VR Seria bem mais interessante O que a galera quer ver É o God Ou o God of War Ou saber sobre o serviço É as duas coisas Que a galera mais quer saber Existe uma parcela de pessoas Que quer saber sobre o VR2 Óbvio Existem consumidores Tem amigos meus Que tem o primeiro VR Estão loucos Pelo anúncio do segundo Para saber Como é que vai ser Quais são De fato As reais melhorias Entendeu? Mas é uma parcela Muito pequena Eu sei que as empresas Estão focando Nesse bagulho De realidade virtual Eu entendo Se é Digamos O futuro Mas é um futuro Ainda bem distante Eu acho que dava para É Focar em coisas Mais interessantes Eu acho Na minha opinião Um desperdício Deixa eu ver Se tem mais alguma coisa Aqui na matéria Aqui eles falam Que infelizmente Não foi anunciado Que jogos iremos ver Durante o evento E pela descrição É possível Que o foco Sejam jogos de terceiros O que significa Que o aguardado God of War Ragnarok Pode acabar Ficando de fora No entanto É possível Que a Sony Acabe surpreendendo Seus fãs Ó aqui O evento será realizado Através dos canais Oficiais da Playstation Na Twitch Ou no Youtube E terá início A partir das 19 horas Horário de Brasília Como eu mencionei Realmente eu estava certo Né Então É isso cara Vé A única surpresa Que ela poderia fazer Algo surpreendente É do nada Ali no final No finalzinho do evento Eu queria tanto acertar isso Dar uma data Para o God of War Já que ele ganhou Classificação na Coreia Por que não Já dá uma data Aproveita Entendeu Talvez eles possam querer Anunciar o God of War Num evento maior Pode ser Seria também Algo Excelente Já que o lançamento De God of War É uma coisa Que Se for realmente Se as previsões Estiverem certas De acordo com aquele vídeo Que eu fiz Com os vazamentos Setembro ainda Está um pouco distante Mas acho que Nesse momento O que seria ideal Se não fosse Se não fosse Falar do God Era falar do serviço Trazer Tudo que eu já falei Ah vai ter emulação De Playstation 3 Quando vocês tem uma previsão É esse tipo de coisa Né Mas Não faz uns eventos Tão Sabe Sei lá Esses eventos Do State of Play Eles já foram melhores Já foram melhores Sabe É Eu Eu sinceramente Não estou esperando Muita coisa desse evento Pessoal Eu já vou dar a dica Para vocês Não esperem muita coisa Entendeu Não fiquem aí Com expectativas Muito altas Eu vi uma galera aí Eu vi uma galera No Twitter aí Pô Sonhando altíssimo Nossa Vou anunciar o God Vão falar do Spiderman 2 Vão falar do Wolverine Oxi Calma aí Cara Calma aí Calma aí Que o sonho Está alto demais E o tombo Pode ser bruto demais Então ó Baixa a bola Espera um pouco Entendeu Eu vi uma galera aí Viajando total Calma aí Pô Não é assim A gente pode sonhar De mais alto É algo com God De jogo assim Basicamente é isso Uma data de lançamento Né Porque Eu acredito que nem vai acontecer É um sonho muito distante Porque o ideal Era fazer um Um evento Todo dedicado ao God Com gameplay Ali mostrando Algumas coisas Como é que vai funcionar Os upgrades E tal Dar toda aquela Dedicação Né Ao jogo E no final Bum Lançamento Data de lançamento Aí sim Aí sim Mas eu ainda acho Que o mais ideal Pelo serviço Está tão próximo De ser lançado Aqui na Europa Era falar Da nova Play Shade Enfim Pessoal Diga aí nos comentários O que que vocês Acham Se vocês estão Com as expectativas Altas Baixas O que que você acha Que pode vir De bom ali Das empresas De terceiro Que seria interessante Eu não pensei Em nenhum jogo Aqui específico Não me vem a cabeça Agora Nenhum jogo De terceiro Interessante Para vir Não me bateu Mas Diga aí nos comentários Se você Tem algum palpite Interessante Coloque aí Nos comentários E Sobre essa questão Você acha Que a Sony Deveria dar Alguma informação Sobre o God Nesse evento Ou para você Seria melhor Fazer um evento Completamente dedicado A ele Comenta aí embaixo E sobre Se você concorda Que ela deveria Também ter falado Sobre A nova PS Plus Beleza Deixe tudo aí Nos comentários Faz aquilo tudo Que eu já pedi No início do vídeo Eu vou ficando Por aqui Um forte abraço Fica com Deus É nóis